A Mauri Salles A Mauri Salles Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Aqui é o Guida A garimpeira do Brasil Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu moro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Oh, adoro muito Tem alguém que já foi traído aí? E quem não foi traído? Olha, pra você que nunca levou chifre Eu tenho uma coisa pra lhe falar Não tenha pressa Tudo é no tempo certo O dia chega a sua vez Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Desça daí Qual é a desse cara Que tá lá no quinto andar Despendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi gaiada a sua amada E a miserável Fugiu com o carreteiro Ela vivia na porta do cabaré E seus amigos tentaram me avisar Meu grande amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia Vem da pra mesa do barco Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Desça daí Desça daí Chifre Do que que há Você ganhou Foi gaiada Não foi asas pra voar Meu amigo Se você já foi traído Não esquente a cabeça É melhor comer filé Com banhado Que merda sozinha A Maurícia Lins Qual é a desse cara Que tá lá no quinto andar Despendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi gaiada a sua amada E a desgramada Fugiu com o carreteiro Ela vivia na porta do cabaré E seus amigos tentaram me avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia Vem da praça Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Chifre Do que que há Você ganhou Foi gaiada Não foi asas pra voar Desça 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 daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Seu corno O que que há Você ganhou Foi gaiada Não foi asas pra voar Desça Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Chifre Do que que há Você ganhou Foi gaiada Não foi asas pra voar Meu amigo Se você for corno Não esquente a cabeça Se não o chifre derrete A cativa Encomenda os vizinhos Papai Que silveira Que silveira A Mão de Salis No começo Eu entendia Era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração Não tá mais aceitando Só verdade Não se te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir Seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir Seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração Coração Não se te amo Coração Não se te amo A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Atrás da outra A Maurícia Lins Chora, chora, chora Coladinho na sofrência Tô procurando um amor Tô sozinho Troco balada Pô, duas taças de vinho Tô procurando um amor Tô, tô carente Tanto cerveja Pô, um beijo quente Já passou da hora De me apaixonar Por toda cidade Vou anunciar Procuro alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com um bom dia O ar ligado, o ar ligado, o ar ligado, um filme na TV Imagina a sofrência Imagina a sofrência Vou anunciar, o ar ligado, 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 um filme na TV Fazer amor todo dia Procuro alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar, o ar ligado, 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 um filme na TV Fazer amor todo dia Chama! Bora falar de amor Bora falar de amor A Mauri Salles Acesse sua música ponto com A Mauri Salles Venha curtir Que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua limó Que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E se vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tem bem e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Coladinho Coladinho na sofrência Coladinho na sofrência Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tem bem e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E aí vai lembrar E aí vai lembrar E aí vai lembrar Que você tem bem e não consegue esquecer E aí vai lembrar Vai sobrar espaço na sua cama E aí vai lembrar 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 E faltava sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou e cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você A paz sim De entender Você me deu aula De como aprender Chama, apanhou e cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e cansou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Você me deu aula de como aprender Eu já superei você Eu já superei você Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sim Eu já superei Você 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 Perder o chão Perder o chão Mas que dura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E de jovem por de jovem Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E de jovem por de jovem Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E se a mão lhe sai e se ao vivo Voladinho, voladinho na sofrência E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto de sabor Perder o chão Mas que dura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E de jovem por de jovem Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E de jovem por de jovem Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E de jovem por de jovem Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E de jovem por de jovem Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão Vem lá 093-99-40-952 É o telefone do sucesso E vai ter amor espalhado nas paredes Mente Que vai dar uma volta Vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu não conheço ele Mas me sinto culpado Primeiro que cê não deve estar aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi E eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Descontra a sua raiva em duas horas de prazer Eu vejo porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que cê não deve estar aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Falo sim Bem Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Descontra a sua raiva em duas horas de prazer Descontra a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Bem pior que eu Eu venho porque eu não tenho nada a perder E eu venho porque eu não tenha nada a perder Eu posso ter que dar uma falta a perder Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Minha roupa destruir Deixa bem ou menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Minha roupa destruir Deixa bem ou menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Minha roupa destruir Minha roupa destruir Deixa bem ou menos o meu coração Deixa bem ou menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Minha roupa destruir Deixa bem ou menos o meu coração Deixa bem ou menos o meu coração Deixa bem ou menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Minha roupa destruir Deixa bem ou menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim 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 Vem dançar com o ladinho da sua fecha E se Amaury Salles ao vivo Amaury Salles Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigir o seu sono, sei lá Deprova o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal Com seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do bando Posso ser um cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito o emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia Aceito o emprego de cobaia Coladinho, coladinho da sofrência Pego sua toalha Pra quando você sair do bando Posso ser um cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Aceito o emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito o emprego de cobaia 093-991-40-9582 É o telefone do sucesso Se inscreva no nosso canal de Youtube Amaury Salles Amaury Salles Assim vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me batendo de espelho Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Do estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, cibata Assim vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me batendo desespero Me batendo desespero Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, se mata Aô, se mata Só me chame de amor se for pra me amar De beber se for pra me cuidar Coladinho, coladinho na sofrência Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta do meu coração Foi vai virar tchau, se vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, cansei Já basta tudo que passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beleza se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, soube Não me chame Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beleza se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mas se for pra brincar, faz um favor, soube Não me chame Vai virar tchau, se vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, cansei Cansei, cansei Já basta tudo que passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, soube Não me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Não me chame pelo nome Mas se for pra brincar, faz um favor, some Não me chame pelo nome Vamos falar de amor Coladinho, coladinho na sofrência Esse é Maurício Salles Vem se apaixonar A Maurício Salles Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou sonhador, sem noite sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste acordar e saber que não vou te ver E cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui E nada, e nada, nada se compara a ti Eu nunca, eu nunca, eu nunca me enriquei assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu nunca, eu nunca, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comentam De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos Olhei suas fotos e chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Hoje eu chorei Sem você aqui E a vida vai E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Espera você Bem Você Mais uma pra falar de amor Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém E se acaso eu me envolvesse só seria de momento E que jamais em tempo algum iria acreditar de novo E ninguém teria manha de ferir meus sentimentos Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado, se abossou de mim Por eu ter me machucado, quase, quase que perdi A bolsura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Sempre fui uma pessoa reservada e fria Tô aqui contando estrelas, olha o mar tá tão bonito Quero mais aí ver longe, nesse amor profundo Eu te quero, amo, adoro, coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado, se abossou de mim Por eu ter me machucado, quase, quase que perdi A bolsura selvagem dos teus abraços A bolsura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado, se abossou de mim Por eu ter me machucado, quase, quase que perdi A bolsura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci A bolsura selvagem dos teus abraços Amorizales Machuca Só agora vem dizer que não me ama e que já não Me suporta mais E ainda vem falar que se apaixonou por outro rapaz Machuca Machuca Fui eu que abri mão de tudo pra esse amor valorizar E agora vem falar na minha cara que quer terminar Machuca Machuca Eu vou falando sério se sair por essa porta Não precisa voltar mais Pode viver a sua vida sem feliz Com seu novo rapaz Vou me valorizar Eu não vou mais chorar Mas com você não vou voltar Machuca Eita meu parceiro Alexandre Montana Obrigado por essa composição Machuca Machuca Eu tô falando sério se sair por essa porta Não precisa voltar mais Pode viver a sua vida sem feliz Pode viver a sua vida sem feliz Com seu novo rapaz Vou me valorizar Eu não vou mais chorar Mas com você não vou voltar Mas com você não vou voltar Machuca Machuca Eu tô falando sério se sair por essa porta Não precisa voltar mais Pode viver a sua vida sem feliz Com seu novo rapaz Com seu novo rapaz Vou me valorizar Eu não vou mais chorar Mas com você não vou voltar Vou me valorizar Eu não vou mais chorar Mas com você não vou voltar Machuca A Gaia foi grande Grande demais Oh Gaia do carai Oh Gaia do carai Oh Gaia do carai Amoriz Salis Logo eu Logo eu Que me achava o tal Logo eu Que pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Fui traído Ah do meu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado fui eu Eu ia ser seu marido Mas fui traído Ai, 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 tô bebendo demais Ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, 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 tô revendo demais Minha vida viralizou Com o famoso forno da manchete dos jornais A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Ai, 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 tô revendo demais Ai, ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, 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 tô revendo demais Ai, 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 tô revendo demais Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai A gaia foi grande demais Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Oh, gaia do carai Ontem eu te liguei Deixei mensagens no seu celular Mas você não atendeu Nem mesmo quis visualizar Não precisar nem me dizer Que você não me quer em sua vida Não vou implorar o seu amor Mesmo querendo te amar Mas juro não vou mais ligar Eu juro não vou implorar Pra você fazer amor Comigo outra vez Só não prometo não chorar Nem muito medo te esquecer Mas eu vou beber Pra não lembrar Que amo você E essa é do meu compositor Marquinhos Marques Obrigado por essa linda canção, meu irmão Não precisar nem me quer em sua vida Que você não me quer em sua vida Não vou implorar o seu amor Mesmo querendo te amar Mas juro não vou mais ligar Eu juro não vou mais ligar Eu juro não vou mais ligar Pra você fazer amor Eu juro não vou mais ligar Eu juro não vou mais ligar Pra você fazer amor Comigo outra vez Só não prometo não chorar Nem muito menos te esquecer Mas eu vou beber Pra não lembrar Que amo você Amo você Amo você A Maurícia Riz Senhor É uma fonte de desejos Me fascinam com teus beijos Tudo que faz Me lembra você Te vejo Nos meus sonhos Em pensamentos Não te esqueço Só um momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome O meu desespero Eu vi no seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo Que tomou conta de mim No meio da noite Uma dor me consome O meu desespero O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo Que tomou conta de mim O meu coração é um jardim O meu coração é um jardim Sofrer esse amor A Maurícia Lins Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza Tá difícil Pra você também Você quis Eu quis Eu quis Passe infeliz Foi besteira Separamos Não pensamos bem Eu sei que faço falta Em sua vida Eu sei que meu desejo É de voltar Do outro lado vivo Sem saída E sem você amor Também não sei ficar Nos braços da dor Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você Alô meu parceiro Maniuca Toda a galera da cidade de Óbidos Aquele abraço Depois de viver juntos Tanto tempo O ciúme tomou conta de nós dois Deixamos isso desunir a gente E você não é feliz Como também não sou Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você Que eu sempre vou ser de você Que eu sempre vou ser de você Amor e Salles Toda vez que eu venho aqui na sua casa Você inventa uma saída e desfaça E me deixa só Toda vez que eu te procuro é um problema Sempre que eu chego aqui vejo essa cena De me deixar só Tudo está diferente O seu olhar mudou Assim tão de repente A indiferença do amor Sempre foge de mim Me deixando assim Sem saber quem eu sou Assim não dá pra continuar Você não quer mais me amar Sou igual mandorinha no ar Sou barco a deriva no mar Parece a noite sem luar Assim sou eu aqui sozinho A te esperar Composição do meu parceiro Chico Eita, amado Tamo junto, meu irmão Toda vez que eu te procuro é um problema Sempre que eu chego aqui vejo essa cena De me deixar só Tudo está diferente Tudo está diferente O seu olhar mudou Parece a noite sem luar Parece a noite sem luar Assim sou eu aqui sozinho A te esperar Assim não dá pra continuar Você não quer mais me amar Sou igual mandorinha no ar Sou barco a deriva no mar Parece a noite sem luar Assim sou eu aqui sozinho A te esperar Aqui sozinho A te esperar Aqui sozinho A te esperar Aqui sozinho